Em nome da minha família Abrazão, eu desejo a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e também desejo aqui para os nossos amigos parlamentar, nossos companheiros parlamentar e também quero desejar aqui para toda a TV Alerj, para todos os funcionários da TV Alerj e para o nosso presidente André Siciliano. Feliz Ano Novo 2023, com muita paz, muita saúde e vitória.